Gente, acabei de ver os filhotes da manquinha. Olha lá, tem dois pretos e um amarelinho. Eu sabia que o preto era pai. Não, não tem dois pretos não, mas tem três. Olha que bonitinho que eles são. Vem cá, vem cá manquinha. Que bonitinho. Esse é o filhotinho bonitinho. Vem cá com o tio. O tio vai dar comidinha pra você. Tá com fome? Tá com fome? Ah, eu acho que é fome. Olha só. Tem um aqui. Tem um preto aqui. Como você é bonitinho. Tem três ali. Tem dois amarelos e um preto. Eu sabia que o preto era pai. Eu sabia. Por isso que ele voltou. Eu levei ele pra outra casa. Dei ele pra uma pessoa pra cuidar. E ele fugiu duas vezes. Ai, que bonitinho. Você é bonitinho. Olha que bonitinho. Olha. Que coisa fabulosa. Vem cá um pouquinho com o tio. Vem cá com o tio. Olha que bonitinho. Aquele. Ele que. Vem cá com o tio. Olha, olha. 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 São quatro. Olha. Eu sabia. O preto é pai dele. Olha. Moram no mato. Ali, ó. Naquele mato ali, ó. Olha só, pessoal. Cadê ela? Ah, ela desceu lá. Porque ela quer comida. Pera aí. O tio já vai levar aí a comida. O tio vai dar comida. Pera aí. Vou lá dar comida pra ela.